Se você não se preocupa com a sua privacidade, se você não pratica técnicas de navegação privada e segura, você será bombardeado por esses golpes. Por isso que é importante você se preocupar com a privacidade das suas informações, com a privacidade do seu e-mail. Ah, meu e-mail aqui, o que vai acontecer, né? Eu compartilhar meu e-mail publicamente. Ah, o que vai acontecer eu publicar aqui, compartilhar meu número de telefone? Ah, não vai acontecer nada. É, vai, espera. Agora, você será o próximo alvo, pode ter certeza. Pode ser nessa Black Friday ou pode ser em qualquer outra campanha de phishing. Pode ter certeza. É só uma questão de tempo. Mas aqui estão os golpes. Para você saber é identificar e não cair neles. E alertar pessoas à sua volta sobre esses golpes. Golpe do pacote não entregue. Neste golpe, você não recebe o produto que comprou. Não. É isso que acontece. Você vai lá, faz a compra e tem uma surpresa. A surpresa é que o pacote nunca vai chegar. E quando você tenta corrigir as coisas, o vendedor já foi embora e já desapareceu. Você acha até que é a Americanas? Você acha até que é o Mercado Livre? Caramba, por que o Mercado Livre não mandou o meu produto? É, mas você não estava comprando no Mercado Livre, nem na Americanas, nem na Amazon. Você estava comprando no site de um golpista. Que nem produto tem. E aí ele vai sumir com o seu dinheiro. E você não vai receber produto nenhum. Em alguns casos, para tranquilizá-lo, ele ainda envia uma confirmação de pedido. Que é falsa também, obviamente. E até com o número de rastreio fictício. Mas é tudo fake. Infelizmente. Golpe da ordem falsa. Aqui é o seguinte. Você recebe um pedido de confirmação. Uma ordem de compra falsa. Americanas, Amazon, Mercado Livre. Ó, seu pedido aqui, está tendo um problema. Então eles vão lá, notificam você. Seja pelo WhatsApp. Está sendo muito comum aí, utilizarem o WhatsApp também, tá? Ou e-mail. Só que o e-mail é melhor, porque vem toda aquela formatação, aquela imagem, aquela ilustração, né? Ele fala, ó, está tendo um problema com o seu pedido aqui, ó. Toque aqui para resolver. Caso contrário, o pedido será cancelado, estornado, o que seja. E em meio a tantas compras que você fez, como você vai saber, né? Como é que você vai saber se aquele e-mail trata-se de uma coisa falsa? Então você clica no link, que vai levar você para uma página falsa. Bem parecida com a do Mercado Livre, Amazon e outros varejistas. Pedindo lá a mesma coisa. Credenciais. Digita a sua conta. Faça o login na sua conta. Aí você vai logo. Opa! O atacante já conseguiu o login. Ele, hum, já conseguiu o login. Vamos ver se ele vai me entregar também os dados do cartão de crédito. Ou informações bancárias. Vamos ver. Aí ele vai pedindo informações de pagamento. Você informa. E aí todos esses dados irão diretamente para o atacante. Que, posteriormente, para compras de verdade e não fictícias em seu nome. Estourando aí o limite do seu cartão de crédito. O que mais? Golpe da notificação de entrega falsa. Aqui é o seguinte. Aqui eles vão notificar você de uma entrega. Ó, sua encomenda chegou aqui. A sua máquina de lavar acabou de chegar. E aí, geralmente são notificações disfarçadas dos Correios, ou do Mercado Livre, ou enfim, do varejista que pode ser que você tenha feito a compra. Quando você não fez compra nenhuma, dá para você descobrir que trata-se de uma farsa. Bom, pelo menos a maioria das pessoas. Algumas ainda vão cair. Infelizmente. Caso contrário, não teríamos lá um milhão de sites fraudulentos. Só que pode ser que seja do site que você realmente fez a compra. Pode ser que seja uma notificação do site que você fez a compra e do produto que você fez a compra. Então, é uma notificação lá de uma máquina de lavar, por exemplo. Ou de um fogão. E você, de fato, comprou o raio do fogão. E aí, na hora, você vai dizer, caramba, é o fogão, é a geladeira que eu estou esperando. Ou é o computador, o notebook, ou o smartphone. Enfim, da mesma forma como aconteceu lá com o esquema de phishing em pedidos falsos, você é convidado a clicar em um link para aceitar a sua entrega, onde você lá informa um monte de dados. Então, eles pedem um monte de dados para você confirmar a entrega. Geralmente, credenciais, login e senha e dados de cartão de crédito, eles geralmente pedem também. Mas só o seu login e senha já é o suficiente para eles roubarem a sua conta. Controlarem a sua conta. Ou até mesmo informações bancárias, caso você as informe também. Outro golpe. Esse golpe também está sendo muito, muito comum, que é o golpe do desconto. O golpe falso do cupom de desconto. E quem que não quer o descontinho, né? Quem é que não quer um desconto? Apareceu o cupom lá? Cupom blá 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 off. E vai aparecer muito desconto em Black Friday. Na verdade, é o propósito, né? Eles queimarem, liem estoque e tudo mais. Então, esses golpes, eles vão se infiltrar em propagandas idôneas. Para poder convencer você de que aquele é o e-mail legítimo do seu produto. E aí, a mensagem, vendo o mesmo molde, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp. É uma mensagem falsa, mas muito parecida com a mensagem original, verdadeira. Com um cuponzinho de desconto. Desconto ali. Dos produtos mais procurados na Black Friday. Mas, assim como a mensagem, o cupom é fake. E, ao clicar no link, você é direcionado ou para um site, ou você acaba baixando um malware até. Então, no caso, o propósito é infectar o seu dispositivo para poder ir mais a fundo. Realizar um ataque ainda mais complexo e mais desastroso, mais danoso. Ou, então, levar você para um site que é falso. Para você ir lá, digitar os dados do cartão de crédito, para poder resgatar o cupom. Ó, digita aqui o seu cartão de crédito. Ou digite aqui o seu e-mail e sua senha para resgatar o cupom. E, na verdade, trata-se de um golpe. Onde você entregará seus dados diretamente ao golpista. E lembrando, todos esses golpes não parecem golpes. Porque, se parecer esse golpe, seria muito fácil identificar, né? Mas, não, se parece com sites legítimos, sites idôneos. E, se você não tiver um olho treinado, é, você irá cair. Se você não cair, se você é muito espertão, lembre-se, pode ser que sua mãe caia, sua esposa, sua filha, tá? Então, leve esse conhecimento até elas. Como evitar, então, esses golpes? Olha, não é uma cartilha única. Que você vai seguir lá, passo a passo, que você vai identificar todos os golpes possíveis e você vai se livrar de todos eles. Não. Isso vem com olhos treinados. Isso vem com muito estudo. Sim. Isso vem com você parar o que você está fazendo com calma. Eliminar a parte emocional. Aquela vantagem que você quer ter. Aquela vontade de abocanhar uma oportunidade nesse período, né? E os e-mails, eles virão com esse sentido de urgência, né? Aproveite aqui, a promoção acaba hoje, até tal hora. É você parar, respirar e analisar o e-mail ou a mensagem de cabo a rabo. Ou, caso você confie na mensagem, confie no e-mail, verifique o site também. E aí, cabe a você identificar padrões nesse site, de que trata-se de um site fraudulento. Ou então você acaba eliminando o risco por completo, uma vez que você consegue identificar ali as nuances desse golpe. Então vamos lá, alguns deles aqui. Desconfie de ofertas boas demais para ser verdade. Isso aqui é o básico, né? Chegou o e-mail, com sentido de urgência. Ó, aproveite logo essa oportunidade, essa oferta só ficará no ar por tanto tempo. E aí, preço ali muito abaixo do praticado, mesmo fora da Black Friday. Desconfie. Se é boa demais para ser verdade, provavelmente não é verdade. Desconfie de cupons de desconto na Black Friday. Desconfie. Vá no site, verifique mesmo se tem desconto, né? Ignore o e-mail e vá direto no site. Inclusive, esse é o item 3, né? Nunca clique em links que vêm por e-mail ou WhatsApp. Nunca, jamais. Ó, faça uma coisa. Durante a Black Friday, você não vai clicar em nenhum link. Nenhum link que você receber por e-mail, por WhatsApp. O colega, seu colega, seu familiar, te mandou um link. É, ó. É sua família, né? Pode ser seu amigo. Mas você não sabe se o WhatsApp dele foi clonado. Mas você não sabe se um atacante foi lá e tá controlando a conta dele. Então não confie nem em familiar, te mandando um link. Inclusive, pode ser que ele tá te mandando um link de um site que é falso. Ou seja, colocando você no rolo também, no golpe. Evite comprar de lojas desconhecidas. Durante a Black Friday, aparecem várias lojas que não são de varejistas conhecidos. São lojas menores ou até mesmo lojas falsas, se passando por lojas pequenas. Só que são falsas, né? Evite. Essas lojas pequenas, hoje em dia, elas já utilizam a estrutura de sites de varejistas maiores pra poder vender seus produtos. Então a Amazon é um marketplace onde várias lojas pequenas vendem lá. Mercado Livre, né? Aqui no Brasil, muito popular. As próprias americanas, Magazine Luiza, enfim. Eles já viraram marketplacers. Ou seja, uma vitrine pra vários vendedores pequenos. Então, quando você compra lá, direto na americanas.com, Magalu, pode ser que nem é da americanas.com, pode ser que seja lá do vendedor pequeno. E lá, nesse site, você estará respaldado. Caso esse vendedor seja um golpista, você estará respaldado ali pela estrutura do varejista tradicional, né? Americanas, Magalu, Mercado Livre e etc. Outra coisa importante, confirme o endereço do site, né? E como você verifica isso? Ah, se você não sabe o domínio do site, vá lá e pesquise. Para um pouco, pesquisa, verifica lá qual o endereço do domínio correto. Enfim, tome um tempinho pra buscar sobre o domínio correto. E uma vez que você encontrou o domínio correto, você salva nos favoritos. Vai lá, salva o site nos favoritos. Americanas.com, Mercado Livre. E pronto. Quando você for comprar agora, faça isso agora, inclusive. Tira um tempinho aí. Inclusive, é uma dica extra aqui, tá? Antes de você aproveitar aí as ofertas da Black Friday, vá lá, pega todos os sites que você acredita que vai rolar aí uma promoção e salva nos favoritos do seu navegador. Pronto. Acabou. Aí, toda vez que vier ali uma promoção no seu e-mail, você vai lá e confere. Vai, toca nos favoritos e vê. Caramba, será que essa oferta realmente é real? Tá disponível? Deixa eu dar uma olhada aqui no site. No site real mesmo. Aí você vai lá e confere. E se a oferta estiver disponível, você compra diretamente no site e não clicando ali no link através do e-mail, tá? Cuidado com o site de aparência estranha. Isso aqui, eu acho que é bem óbvio, né? Se o site tem uma aparência esquisita, é sinal que é um trabalho porco de um golpista que está tentando enganar você. Outra coisa importante, não utilize cartões de débito para realizar compras online durante a Black Friday em especial, porque compras no débito geralmente não tem uma proteção bem bacana. Quando você compra no cartão de crédito, a operadora do cartão de crédito, ela fica, digamos que parte da responsabilidade cai sobre ela. Parte da responsabilidade de restituir o golpe cai sobre ela. Agora, no caso de cartão de débito, infelizmente não, tá? Então, evite fazer compras via boleto, cartão de débito e qualquer outra forma de pagamento que não seja cartão de crédito. Inclusive, eles vão utilizar da estratégia de desconto. Ó, tem um desconto aqui no boleto. 20% de desconto no boleto. Hum, 15% de desconto no Pix. E aí você faz a compra e, na verdade, trata-se de um golpista e você não consegue reabrir o seu dinheiro, porque você utilizou o método de pagamento com uma proteção baixa. E, no caso, se você utilizar o cartão de crédito, justamente pelo fato de ter essa proteção, o produto acaba sendo um pouco mais caro no cartão de crédito, mas você, pelo menos, tem a segurança ali de que, caso dê algo errado, você venha a ser a vítima, você poderá recorrer à operadora do cartão e reaver o seu dinheiro. Em alguns casos, isso pode não acontecer. Mesmo assim, em alguns casos, isso pode não acontecer. Mas, utilizando aí essa forma de pagamento, cartão de crédito, digamos que a chance de você reaver o dinheiro que você perdeu é muito maior. Agora, tomem cuidado com os sites fraudulentos roubarem os dados do cartão de crédito. Então, você vai para a análise do site em si, da mensagem, para que você não digite ali as informações do cartão de crédito e aí, no caso, você acabar tendo o seu cartão de crédito clonado ou o indivíduo, o golpista, realizar compras aí em seu nome. Tá bom? E, por fim, evite clicar no primeiro resultado de busca, porque é o que acontece também, é o que pode acontecer. Você está lá fazendo uma busca e aí, o primeiro que vem é uma oferta de um site muito parecido com o da Americanas.com ou muito parecido com o da Amazon, muito parecido com o da Magalu, mas não é. Na verdade, trata-se de um golpista que pagou a Google para colocar lá o anúncio dele no topo. Então, evite clicar no primeiro link que você vê ali no resultado de busca. O que você faz? Vai lá para dar uma olhada no link, verifica. Ou, se não, faça o que eu disse, salve nos favoritos, ou faça uma pesquisa mais minuciosa sobre ali aquela oferta ou site em que você está prestes a clicar. Tá bom?